Ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com. O seu site de informação local. A Prefeitura Municipal de Ipú realizou na tarde do último sábado o primeiro governo itinerante da era Sérgio Rufino. Uma comitiva composta pelo prefeito, vereadores e secretários municipais esteve no distrito de Flores, distante 18 quilômetros da sede do município. Falando nesses 18 quilômetros, todos eles foram restaurados e o acesso está mais facilitado. O chefe do executivo municipal destacou as iniciativas realizadas pela Prefeitura no distrito. Estamos na localidade de Bonito e este trecho faz parte dos 18 quilômetros de revitalização das estradas carroçáveis. É importante você fazer com que as pessoas entendam o que é a administração pública, qual é o trabalho que pode ser desenvolvido em prol daquela comunidade, quais são os serviços, a atenção prioritária da gestão em relação àquela comunidade. O mais importante é a descentralização do poder. Você descentralizando o poder, você vai poder ouvir a comunidade e fazer, tomar decisões que possam efetivamente ir de encontro ao que as pessoas estão esperando. Não adianta a gente, em uma linguagem popular, passar remédio para uma dor de cabeça se a pessoa está doente da barriga. E é isso que a gente quer, ouvir as pessoas e levar os serviços até essas comunidades como alguns que nós já trouxemos até aqui. Impulsionado pelas comemorações do padroeiro do distrito, Santo Antônio, Flores recebeu pela primeira vez o governo itinerante na gestão do prefeito Sérgio Rufino. E o palco escolhido foi a Escola Guilherme de Oliveira Filho. Este é o primeiro distrito visitado na gestão do atual prefeito. Ele garante que outros distritos e localidades estarão em breve sendo contemplados com a ação itinerante. A princípio nós vamos atender os cinco distritos, posteriormente vamos ver outras comunidades. E o importante é que a gente se faça presente em todo o município, né, e atendendo não somente a questão dos distritos, podendo também estender algumas localidades. Nada melhor do que fazer esse encontro no momento em que a comunidade está festejando as suas festas religiosas e aproveitar, né, onde a maioria dos habitantes vão estar presentes na localidade e a gente levar os serviços da prefeitura, ouvir a comunidade, atender as solicitações da comunidade, enfim, fazer um planejamento. Estamos iniciando, com certeza os próximos, nós estamos dando prioridade aos cinco distritos e posteriormente os próximos encontros que nós tivermos do governo itinerante teremos um aporte com mais serviço, com mais atenção à comunidade. Então isso, respondendo efetivamente a sua pergunta, já estava previsto dentro do nosso plano de trabalho. A ação social disponibilizou atendimento de consulta ao cadastro do Bolsa Família, como também realizou ações de cidadania, como cortes de cabelos e serviços de pedicure e manicure. Quais são as ações que a ação social está desenvolvendo hoje aqui nas Flores? Hoje aqui nas Flores é um dia cidadã, é um momento de cidadania, onde as pessoas estão podendo ficar mais bonitas, né, estão fazendo cabelo, fazendo as unhas, e também é um momento muito importante das pessoas tirarem dúvidas sobre o programa Bolsa Família. As pessoas que tiverem dúvidas estão aqui, o coordenador, o Balfrido, para tirar qualquer dúvida que seja sobre o Bolsa Família, o programa. E também nós estamos no momento tirando as segundas vias de registro de nascimento. Todas as pessoas carentes que tiverem registros estragados, que não consigam mais ler, as mães podem se aproximar até essa mesa, que a nossa assistente social, Chirlene, está aqui fazendo o preenchimento de uma ficha com os dados das pessoas para que seja retirado novo certidão de nascimento. Vocês estão fazendo algum trabalho aqui hoje que certamente não seria feito no dia a dia de vocês, na secretaria? Ou seja, vocês estão resolvendo assuntos de pessoas que talvez por falta de possibilidade acabam não indo até a secretaria, não indo até vocês e que estão resolvendo essas pendências hoje? Com certeza. Às vezes as pessoas têm dificuldade de chegar até o Ipú, nos procurar, e hoje é o momento ideal para que as pessoas da própria localidade chegam até aqui e ter esse momento dele, que pode ficar, ir até um cantinho, tirar uma coisa que seja pessoal, fazer perguntas que ela gostaria de fazer, qualquer dúvida que seja. Então eu acho que é um momento ímpar, porque a gente está dando a oportunidade da pessoa ter o dia aqui, a tarde todinha, todo o tempo, para retirar as dúvidas, que eu sei que existem muitas dúvidas. E nós estamos também aproveitando esse momento para pedir aos pais, às mães, aos chefes de família, para não deixar seus filhos fora da escola, porque o programa Bolsa Família tem condicionalidade. E uma das condições para que os pais recebam o Bolsa Família é que os filhos estejam na escola, que eles não faltem. Então nós estamos tendo esse momento também junto às famílias para fazer esse apelo, esse pedido, que criança, o lugar de criança é na escola. A Secretaria Municipal de Saúde proporcionou atendimento para os moradores, como verificação de pressão arterial e exames de glicemia. Nós montamos uma equipe com auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde. Estamos aproveitando o momento para oferecer à comunidade das flores para verificar a pressão e fazer a glicemia. Tem algum trabalho que vocês estarão fazendo aqui hoje, ou que já foi feito, que não é feito no dia a dia? Alguma coisa que é imprescindível que vocês estão fazendo hoje aqui, ou naquele trabalho de rotina? Não, esse trabalho já é comumente feito nas unidades de saúde. Aqui nós temos uma unidade de saúde, o PSF das Flores, e rotineiramente a gente já desenvolve esse trabalho, juntar os hipertensos e diabéticos dessa área de abrangência do PSF. Os vereadores Nonato Filho e Arlete Mauricéia também apontaram a importância do evento. Arlete, qual a importância da presença do legislador no evento como esse? É de grande importância, porque a gente está, além de visitando os amigos e visitando as comunidades, a gente está acompanhando o trabalho, o trabalho feito através de algumas secretarias do município, tendo o apoio da administração pública, com certeza, vale ressaltar, e é de suma importância essa presença. É certo que é um governo itinerante, mas não há para se fazer alguma avaliação de alguma secretaria nesses governos itinerantes, ou é muito complicado se fazer avaliação nesse tipo de movimento, e sim no dia a dia que se sabe como anda tudo? Bem, na realidade, é simplesmente uma mostragem do trabalho de cada secretaria. Para avaliar o trabalho, a gente tem com certeza de ver o trabalho contínuo, o trabalho de dia a dia, mas através dessa mostragem, dá sim para ter uma visão do trabalho que está sendo desenvolvido no nosso município, em prol do povo impuense. A importância desse tipo de governo itinerante, hoje florescendo beneficiado, no futuro outras localidades também, como você vê a importância de todos esses serviços que estão sendo oferecidos para a população aqui no Nato? Uma importância muito grande, Felipe, porque tem os tapas buracos, tem corte de cabelo, tem manicure, tem mostrando projetos de agricultura, de saúde e de educação, que com certeza para desenvolver o município, e o destino de flores, com certeza vai para as outras localidades também. Você vê isso como um mecanismo de crescimento? Esse serviço ser levado da sede para o interior? Com certeza, que o povo do interior vai ficar também por dentro do funcionamento da prefeitura que a gente está fazendo no município e vai ficar atualizado. O governo itinerante oferece serviços, mas acima de tudo, proporciona a socialização entre cleros, prebeus, crentes e ateus, aglomera uma população. Você chegou aqui agora há pouco, já encontrou com algum morador aqui das flores, já recebeu alguma reivindicação ou algum parabéns já na sua chegada aqui, Sérgio? Ah, com certeza. A gente já... Eu cheguei agora recentemente, uma das primeiras pessoas que a gente está conversando, mas já recebemos alguns elogios, principalmente essa questão da estrada, que as pessoas têm elogiado bastante o acesso, meio de transporte, questão da água, que mais do que justo você dá uma água de qualidade, tratada como deve ser. Então isso nós estamos disponibilizando na comunidade, trazendo algumas ações, alguns serviços, tanto da limpeza pública, como da ação social, e também agora, daqui a pouco, nós vamos ter um momento com a comunidade para saber que, além do que nós estamos trazendo, há algo mais que possa ser incrementado na administração que venha atender o que as pessoas precisam aqui no Distrito de Flores.